Tadapower funciona esse suplemento deixa o teu brinquedinho duro mesmo como promete ele melhora as tuas ereções te dá mais libido mais potência sexual à noite quer saber toda a verdade sobre esse suplemento então assista esse vídeo até o final olá tudo bem seja bem-vindo ao canal professor eu aqui falando é um prazer ter a tua companhia aqui nesse vídeo e com certeza se você tá aqui é porque você quer saber sobre o Tadapower se esse produto realmente funciona como estão falando por aí então se liga aqui eu vou te contar um negocinho você tá sofrendo com perda na potência teu brinquedinho não tá subindo mais ou você tá tendo dificuldade para manter aquela ereção que tava tão boa cara quando mudou a posição o negócio murchou o negócio caiu tá sentindo fraco irmão borracha fraca não estica e se esticar demais vai estourar então se liga aqui que eu vou te falar algumas coisas sobre o Tadapower para mim um dos grandes se não um dos melhores suplementos que existem para homens que estão com perda de potência o cara tem potência ele mede mas aí em algum momento o negócio começa a tá dá sinais de que vai morrer aqui ó Tadapower porque eu vou te falar a composição desse produto aqui ó e se prepare porque eu vou gravar muito mais vídeos sobre esse produto agora direto mostrando o produto tá vou gravar outros vídeos te dando dicas de como resolver isso aquilo outro mas eu vou gravar muito vídeo sobre produtos que eu uso principalmente é o produto que me pedem para falar sobre eles também tá vamos lá nesse composto aqui você tem um blend de minerais você tem arginina zinco sal palmeto magnésio e coesima q10 e coesima q10 irmão deixa eu te falar uma parada aqui muito séria a coesima q10 já vai começar te dando energia disposição você vai começar o dia pulando da cama na ponta dos pés e rodando igual uma bailarina o magnésio e o zinco vão fortalecer o teu organismo vão fortalecer seu sistema imunológico vão conduzir oxigênio aí através do seu sangue arginina vai melhorar a tua circulação agindo só palmeto melhorar a tua circulação botar o teu teu coração para bombar com vontade e teu sangue para correr teu corpo e direto para onde para onde para onde ó lá para o teu brinquedinho teu Joãozinho lá fica grandão e a tadalafila dispensa comentários né não preciso nem ficar falando aqui porque a tadalafila irmão vai fazer os teus corpos cavernosos se abrirem e encherem de sangue e depois travar é para o sangue ficar ali você ó marretar a noite toda e o que é legal você só precisa tomar uma cápsula ao dia uma cápsula ao dia irmão pode marretar com vontade pode marretar com vontade e vai ser qualquer hora que você precisar porque você já tomou a cápsula de manhã após o café da manhã o resto do dia a hora que você precisar irmão passou respirou tudo está subindo beleza tá aí o que eu tinha para falar sobre o tadapau agora o mais importante o mais importante só compre no link que eu te indicar aqui na descrição do vídeo vai estar na descrição e no primeiro comentário o link desse produto aqui do site oficial lá da empresa beleza porque estão vendendo no mercado livre na olx na shopi na shen nas lojas americanas na magalu e qual é o outro lugar de outro lugar aí vendendo falso falso a embalagem é a mesma se brincar é até a roupa falsa agora comprar alimento falso você não sabe o que está dentro está botando tomando outro dia o cara me ligou desespero dizendo que comprou lá no mercado livre e estava tendo um negócio estranho falei irmão você comprou falso não sabe nem que você tá tomando correu comprou na minha mão tá lá feliz da vida porque chegou verdadeiro não tá sentindo nada nenhum efeito colateral e tá muito bem tendo resultado compre no site oficial de fábrica que eu te passar aqui na descrição ó corra lá agora entre lá compre o seu tadapau é para você mudar sua realidade deixar de ser borracha fraca e voltar a ter a ereção que você tinha tá bom forte abraço deus te abençoe até o próximo vídeo corre na descrição do vídeo